Bom dia, meus amores! Gente, tô fazendo uma comidinha pra mim. Fiz um pouquinho de arroz, esquentei um pouquinho de feijão ali. E vou fazer uma receitinha pra vocês, né? Pediram tanto receita. Vira-me, vocês estão aí pedindo receita. Dona Rúbia, não tô vendo a senhora fazer receita. Então, tem uma receita hoje. Eu espero que vocês gostem, compartilhem. Se vocês gostarem... Gente, é uma receita muito simples, muito fácil. Baratinha a receita. É uma receita de almôndega de frango. Como eu tenho frango desfiado, eu cozinhei um pouquinho de batata. Eu devo ter cozinhado aqui umas 300 gramas de batata. Então, eu vou mostrar pra vocês aí como que eu faço essa almôndega de frango. E já fica a dica pra vocês aí. Pra não comer peito de frango só, só grelhado, só empanado. Essas coisas de sempre. Então, é uma forma diferente de você fazer render também sua mistura. Tá? Vamos lá pra receita então, meus amor. Vem cá. Fica de olho aí, meus amor. Olha só. Eu cozinhei... Cozinhei... Mais ou menos umas 300, ó. 350 gramas aqui, mais ou menos, de batata. Vim e cozinhei nessa panela. Mas a dica que eu vou mostrar aqui, é que eu vou deixar na peneira mesmo, porque eu escorri, ó. Vou mostrar pra vocês como eu costumo amassar a minha batata. Pra purê. E já vou ter que amassar mesmo. Então, vou amassar pra fazer a almôndega de frango pra vocês verem. Eu costumo amassar com o soquete e a peneira já. Sempre batata pra fazer purê, pra não ficar pelotinha nenhuma. Nenhum grãozinho, assim, pro purê ficar bem lisinho. E com a batata ainda quente, eu costumo fazer esse procedimento aqui, pra mim fazer meu purê de batata, pra ele ficar bem lisinho. É uma dica já, que eu tô dando pra vocês aqui pro purê. Mas eu não vou fazer purê. Eu vou fazer almôndega de frango. E já aproveitei e deixei essa dica aqui pra vocês. Tá? Seu purê ficar bem lisinho, ó. Já espremi tudinho, tá vendo? Você passa o soquete, ó. Passou pela peneira. Sua batata já tá bem lisinha. Olha aqui, ó. Se você fosse fazer um purê agora aqui, ó. Sua batata não corre risco de não ter nenhum bololô no seu purê. Ela fica lisinha. Mas com a almôndega, tá? Dobrar. Isso é uma toalha, eu vou botar aqui em cima. Pra colocar o pirex. Eu venho com a batata. Eu espremi aqui, não espremi direto no pirex, porque a panela é mais alta. Tá? Fica mais fácil de espremer, tá? Você vai botar a batata espremida na vasilha. Aqui, eu ralei uma cebola. Uma cebola média. Média pra pequena. Ralei porque eu amo cebola. Se você quiser ralar alho também, você pode colocar no chá receita. Tá bom? Aqui, mais ou menos, eu vou colocar a mesma quantidade de peito de frango. Olha a quantidade de peito de frango que eu coloquei aí. Temperinho verde, agosto. Eu já cozinhei a batata com sal, tá? Mas aí, se você quiser colocar um pouquinho mais, o meu peito de frango eu cozinhei só com água e um tubinho de caldo margem. Tá, gente? Aí, vocês veem aí. O tempero é meio que a gosto. Eu tenho pimenta do reino aqui, tá? Tá moendo um pouquinho grossa. Tá moendo grosso isso aqui. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta calabresa porque eu gosto muito. Vou pegar a mão assim pra não cair demais. Um pouquinho de páprica, tá? E vou colocar aqui farinha de rosca. Eu vou medir uma xícara aqui e vou colocando aos poucos. Pra mim ver no ponto, mais ou menos, que eu preciso misturar aqui nessa massa aqui. Tá? Agora eu vou mexer com a mão. Fica muito melhor que você consegue misturar bem melhor, tá? O sal você prova aí pra você ver o ponto do sal, tá? Vou colocar no mais, farinha de rosca. Com certeza vai essa farinha de rosca toda, tá? E rende, tá, gente? Olha o tanto de frango que a gente colocou aqui. O tanto de batata. Você consegue fazer mistura pra um monte de gente. Pra todo mundo almoçar. Sem você estar gastando muita mistura. Então, é uma receita econômica de mistura aí pro seu almoço. Vou pra você... Isso aqui não serve só pra mistura, não. Serve pra petisco também. Chegou uma visita, de repente, você quer fazer uma coisa econômica, fácil e rápida. Você pode fazer essas almoçadas aqui de frango. Você chama do que você quiser de almoçada, de frango, de salgadinho, de frango. Entendeu? Ó, eu vou medir mais meia xícara aqui de farinha de rosca, tá? A massa fica firmezinha, tá, gente? Pode botar. Então, aqui no caso, até agora foi uma xícara e meia de farinha de rosca. Ó, já vai ser o suficiente. Tá bem firme a massa, ó. Prova o sal. Se quiser, pode botar pimenta do reino, orégano, o tempero que você gosta. Eu já falei com vocês que eu gosto de orégano, mas não gosto do gosto dele forte demais e muita coisa que eu como, não. Tá? Deixa eu ver se ficou bom de sal. Posso botar mais um pouquinho de sal. Gente, quer receita mais fácil que essa aqui? E econômica que essa? Olha aí, muito econômica. Olha o tantão de massa que deu pra fazer almôndega. Chegou uma visita, você faz essa almôndega aqui, ó, de mistura. Olha o pouquinho de carne que você investiu aqui nessa receita. Sem contar que tem vez que você vai no mercado, a batata tá R$1,99. Então, é uma economia muito grande. Pronto, gente. Aqui, ó, eu já vou botar o óleo aquecer e vou lavar minha mão pra gente começar a enrolar e começar a fritar nossa almôndega de frango. Tá? Já tá pronta a massa, ó. Prontinho. Deixa eu ver se tem um pouquinho o restinho só. É uma xícara e meia que gasta aqui. Você aqui não precisa nem untar sua mão pra você enrolar suas almôndegas. Ela não gruda, tá? Não gruda de jeito nenhum, ó. Essa própria colher que eu usei aqui, ó. Ó. Olha aqui. Você faz as bolinhas, olha aqui, ó. Enquanto o óleo esquenta, eu vou preparando as almôndega. E você não precisa ficar preocupado de você vai comer o ovo cru. Isso e aquilo, porque não leva nada assim. Não leva ovo nem nada. Olha a economia. Se você gostou dessa receita, deixa nos comentários. Compartilha também, meu amor, pra ajudar as pessoas a estar economizando dentro de casa. Tá? Eu vou fazendo as bolinhas todas aqui agora. Pra gente começar a fritar nossa almôndega, tá bom? Gente, eu tive que abrir aqui na banca pra vocês verem. Tive que fazer isso. Deu 30 almôndega de frango, gente. Dá pra 6 pessoas almoçarem ou jantar. Dá pra fazer 6 pratos de comida. Então, com... Vamos botar aí 300, 300 e poucos gramas só de peixe de frango desfiado. Hoje em dia, pra você completar o almoço, pra você fazer pra família, você não consegue fazer com esse valor. Não consegue. Aí você vai dizer, a dona Rubia, mas tem que... Não foi só o peito, tem a farinha de rosca. E o peito de frango? E o peito de frango, não. E o pão que você joga fora? Que fica dormido ali, você joga no lixo. Você pode estar guardando esse pão e fazer farinha de rosca. Essa farinha de rosca que vocês veem usando aqui em casa, é tudo de sobra de pão. Eu pego, torro. Torro, depois passo na peneira, no triturador. Na peneira aí, ó. Aproveito tudinho, guardo sempre na geladeira. Olha aí, agora a gente vai começar a fritar. Olha essa economia, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa dica aí. Às vezes não recebem uma visita porque tem pouca condição. Olha essa receita. Que maravilha. Comer 6 pessoas, cada um vai comer 5 almôndega. Não é pouco. 5 almôndega em cada prato. Se você quiser, você pode até diminuir. Botar mais uma, botar 6 almôndega e ainda come bastante gente. Né? Vamos lá. Já comecei a fritar. Não vou botar um monte por vez não. Vocês sabem que fritura é assim. Bota um monte. Ó. Até porque eu tenho medo de ficar subindo o óleo. Botei 4 almôndega. Se não sobe muito o óleo, tá? O óleo quente. Vamos ver aqui como é que tá o andamento das coisas, hein? Eita. Olha aí. Ih, que bonito. Meu Deus. Vou abaixar o fogo um pouco. Mesmo não tendo nada cru. Eu gosto. Eita, que bonito. Olha isso. Ó. Ó. Que almôndega linda, linda, linda. Olha, gente. Tem uma que ficar mais clarinha ali. Eu deixo mais um pouquinho. Olha que lindo. Abaixei o fogo um bocadinho, que eu gosto que frita, pra poder esquentar bem por dentro direitinho. Cheiroso. Também botei cebola. Então, você bota o tempero assim que você quiser, tá? Eu achei que esse tempero que eu coloquei aqui é o suficiente pra mim. Mas tempero é coisa muito a gosto. Não tentei, não. Já tô provando. Que coisa deliciosa, meus amores do céu. Hum. Delícia. Capricha no tempero, igual eu caprichei aqui. O negócio tá uma delícia. Hum. Por isso que eu não deixo botar cebola nas coisas. Que sabor que dá. Mais a páprica. Mais o temperinho em pêssego. Hum. Meus amores, vim mostrar a comida pra vocês que eu fiz pra acompanhar com esse bolinho. Isso aqui eu vou levar pra minha vizinha um bocadinho. Aqui, fiz o arroz. Porque esse arroz aqui eu congelo um pouco também, ó. Tá vendo? Saladinha de tomate. Que eu tô comendo mais salada com alguma coisa do que... Ah, gente! Lembra? Eu tenho aí no canal o vinagrete de repolho. Tá? Ele é cortado tudo naquela lâmina. No cascador de legumes, tá? Vinagrete de repolho. Olha aí. Olha que gostoso. Você pode fazer assim, deixar até em conserva na geladeira e ir comer no meio de semana, a hora que você quiser. Deixa no vinagre. Aqui eu botei um pouquinho de pimenta calabresa. Coloquei um pouquinho de orégano. E o repolho picadinho, vinagre. Sal. Fiz o tempero aí. E feijãozinho também tem. Eu acho que eu vou aquecer, né? E vou arrumar comida. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maravilha aqui que eu fiz, tá? Uma delícia. Eu vou mostrar aqui pra vocês verem. Ah! Delícia! O Ramon é delicioso demais da conta. Se gostou dessa receita, compartilha, meus amor. Um beijo pra vocês aí e até o próximo vídeo. Hum!